Turminha, agora tem assunto importante e de interesse de todo o nosso público. Às vezes as pessoas acabam tendo algum tipo de alergia, algum problema e precisam restringir alguns alimentos e alguns nutrientes do seu cardápio. Por exemplo, o glúten, então quem tem doença celíaca, diabético, também precisa adaptar seu cardápio. Às vezes as pessoas acabam tendo que cortar o leite da alimentação, a lactose, e aí muda um pouquinho aqui, adapta um pouquinho ali. Mas também existem pessoas que não tem necessariamente nenhuma restrição, nenhuma condição médica específica e acabam por contra própria, tirando alguns alimentos do dia a dia do cardápio. E isso pode trazer prejuízos para a sua saúde, porque quando o médico restringe alguns alimentos, o médico entende daquilo e ele acaba passando outros alimentos para substituir. E você não ficar sem nutrientes, você ter aí esse suporte de vitaminas, de minerais para o seu corpo. Então, quando por conta própria a gente acaba tirando uma coisa ou outra, você pode estar oferecendo aí riscos para o seu corpo. A gente vai receber hoje no programa a médica que atua na medicina preventiva, a doutora Ritchus. Ela já participou conosco em outras oportunidades e que bom tê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Tati. Obrigada pelo convite de novo. Boa tarde para todos. Como você falou, é um tema muito importante. E hoje é um hábito da maioria dos brasileiros, né, doutora? É, tem muita gente fazendo coisas erradas achando que está fazendo certo. Por exemplo, pela sua experiência de consultório, quais são os erros mais comuns, doutora? Hoje em dia a gente tem uma moda muito grande de se cortar o glúten e de se cortar a lactose. E muitos pacientes se privam desses alimentos achando que isso vale para todo mundo. E na verdade, cada organismo reage diferente com a lactose, com o glúten. Então, nós temos situações específicas. Existem pessoas que realmente são intolerantes, né? Então, pessoas celíacas, por exemplo, que têm o diagnóstico de uma doença celíaca, ela não pode consumir o glúten porque aquilo causa um mal enorme no organismo. Ou pessoas que não têm a capacidade de digerir a lactose, a falta da enzima. Elas também passam muito mal, têm sintomas e desenvolvem doenças decorrentes desse consumo de lactose. Então, isso é uma condição médica mesmo. Essa pessoa provavelmente já passou por um médico com sintomas, fez testes. Hoje em dia a gente tem recursos, temos testes genéticos que a gente avalia mutações genéticas que dão o diagnóstico de uma doença celíaca ou de uma intolerância à lactose. Então, essa pessoa, de fato, tem uma recomendação médica de excluir esses alimentos. A partir de uma investigação e comprovação. Exatamente. Aí você faz uma comprovação médica de que essa pessoa não deve consumir esses alimentos ao longo da vida. Agora, a pessoa que a vida inteira consumiu lactose, que vem provavelmente do leite, queijos e derivados. Ou uma pessoa que a vida inteira consumiu glúten, que vem dos pães, farinha branca, aveia, então massas no geral. Ela, por conta própria, resolve que não vai mais consumir esses alimentos. Ela precisa saber, de fato, se ela tem alguma sensibilidade a esse alimento. Se ele, de fato, está causando algum mal no organismo dela. Então, hoje em dia, a medicina já evoluiu muito também. Então, temos testes que a gente faz. São testes que a gente colhe uma pequena quantidade de sangue e a gente avalia o perfil dessa pessoa para 221 alimentos. É chamado de teste de sensibilidade alimentar. Nesse teste está incluída a lactose, está incluído o glúten e mais 221 alimentos. Então, a gente consegue traçar um perfil exato de como aquele corpo vai se adequar a uma alimentação mais voltada para aquela individualidade genética, aquela individualidade do paciente. Doutora, e quais são os principais riscos, por exemplo, para aquela pessoa que não recebe esse diagnóstico, que não tem essa orientação, esse acompanhamento médico e por conta própria acaba deixando de consumir, né? Seja o glúten, seja os alimentos, os leites, derivados. É, vamos pensar o seguinte, um paciente que tem um grande consumo, por exemplo, de leite, de queijo, de iogurtes e de uma hora para outra ele resolve que ele vai excluir isso da alimentação dele. Mal ou bem, esses alimentos são alimentos importantes fontes de proteína e de cálcio. Então, ele tem que ter alguma alternativa para substituir essa falta do cálcio e da proteína que ele tinha no dia a dia da dieta. Então, ele vai precisar de uma orientação médica ou nutricional para ele poder compensar essa retirada com outros alimentos que venham a substituir e ele não ter nenhuma deficiência, não fique aí com nenhuma falta de nenhum nutriente ou uma diminuição do aporte proteico diário dele. E no caso do glúten? O glúten, na verdade, ele não soma muito na dieta. É que realmente, se você tirar e botar uma dieta sem glúten, ela fica muito restritiva. Então, essa pessoa provavelmente vai cortar muito das massas, dos pães, macarrão, aveia. Então, ela teria que ter alguma alternativa para essas fontes todas de carboidrato que ela está ingerindo. Como, hoje em dia, a parte da alimentação e a indústria alimentícia evoluiu muito e conseguiu se adaptar a esses casos bem específicos, a gente já tem uma oferta enorme de alimentos substitutos. Então, eles vêm sem o glúten. A gente tem macarrão sem glúten, a gente tem pão sem glúten. Então, são alternativas e, hoje em dia, é muito mais fácil você conviver com uma dieta sem glúten. O glúten não seria tão deletério para o organismo, você excluir ele da sua dieta. Talvez ele não faça tanta falta como uma lactose que muita gente teria como única fonte de cálcio, por exemplo. Torei no caso específico daquelas pessoas que têm diabetes. Existe uma mudança bastante grande na sua rotina alimentar, mas a gente percebe também que as pessoas que não são diabéticas, muitas têm o costume, por exemplo, de adoçar as bebidas com adoçante ou acabam, às vezes, optando por um doce, uma sobremesa, um pudim, uma gelatina da versão light, diet. Isso também acaba sendo um risco? Pode se tornar um problema lá na frente? Em relação ao açúcar, eu já penso um pouco diferente, Tati. O açúcar é um grande mal da humanidade. A gente sabe o mal que o açúcar branco faz no organismo e de forma silenciosa, que é o pior. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu não sou gorda, eu não preciso cortar o açúcar da minha dieta. Mas o mal do açúcar não é só na gordura, no aumento calórico de uma alimentação. É o mal que ele faz em termos de risco cardiovascular, ele aumenta o risco de uma série de doenças. Ele, de fato, intoxica o organismo. Então, claro que a melhor opção não seria trocar seis por meia dúzia. Então, trocar o açúcar por uma quantidade excessiva de adoçante, que a gente sabe que também não faz bem para o organismo. A gente sabe dos males do aspartame, da ciclamato, da sacarina. Então, também são substâncias que causam mal para o organismo. Então, teria que chegar aqui no meio termo. No equilíbrio. Hoje a gente tem, inclusive, aquelas versões mais saudáveis, digamos assim, do açúcar. A questão do açúcar demerara, do açúcar mascavo. Às vezes, as pessoas, até quando buscam uma alimentação um pouquinho mais adequada, acabam recorrendo para esses tipos de açúcar. Diminuindo a quantidade, claro, que é fundamental. E também procurando, por exemplo, açúcar mascavo ou demerara. Então, na sua avaliação, doutora, o importante mesmo é a gente, de fato, evitar esse açúcar refinado. E quando for consumir, consumir aí com muito cuidado e com muita consciência. Com certeza, né? Porque mais que a pessoa não tenha uma doença que indique esse corte do açúcar, a pessoa não é diabética, a pessoa não é gorda. Mas esse consumo aumentado de açúcar, ele gera pico de insulina no sangue. O que significa isso? O açúcar, ele entra muito rápido na circulação sanguínea. Então, a glicose, que é o açúcar no sangue, sobe muito rápido. Isso exige um trabalho muito intenso do nosso pâncreas para baixar essa glicose de novo do organismo. Esse pico de insulina causa danos enormes no corpo, em termos aí de acelerar o processo de envelhecimento, de dano celular. Então, quando a gente consegue ter uma alimentação com um equilíbrio mais fino dos níveis de açúcar, que ele não flutue tanto, a gente está fazendo um grande bem para a nossa saúde. Então, a proposta seria consumir alimentos de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Alimentos que, quando entram na circulação, liberam aquela glicose, liberam energia aos poucos. Então, o nível de energia de glicose no sangue se mantém estável. Isso fala muito a favor de um processo de envelhecimento mais saudável, de um controle de composição corporal muito mais fácil, prevenção de algumas doenças. Então, assim, a dica seria essa, buscar alimentos que não deem esse pico de açúcar no sangue. Por exemplo, quais seriam esses alimentos? Depende do pessoal que quer adaptar, melhorar. Claro que é importante, Turminha, você de casa, que busca esse cuidado especial com o corpo, procurar um médico, uma orientação específica, porque nós somos seres humanos um diferente do outro. Então, cada um tem as suas peculiaridades, as suas características próprias e únicas. Mas, assim, de maneira geral, quais são esses principais cuidados, esses alimentos que vale a pena a gente consumir, ou talvez substituições que sejam interessantes? Então, vamos lá. Alimentos com baixo índice glicêmico seriam, por exemplo, as versões integrais das massas. Então, em vez do arroz branco, um arroz integral. Ele já mantém o nível de açúcar no sangue mais estável. Em vez de um macarrão comum, um macarrão integral. Em vez de um pão comum, tentar um pão integral. As pessoas, às vezes, consomem uma quantidade enorme, um volume enorme de sucos, por exemplo, ao dia, achando que estão fazendo muito bem. O suco é a fruta pura, a gente pega só a frutose. Então, aquelas fibras que retardariam todo o processo digestivo não estão presentes. Então, o suco tem uma função, uma ação no organismo praticamente igual a de um refrigerante. Então, em vez de sucos, preferir as frutas nas versões naturais. Sabe que um colega seu de trabalho já disse isso aqui uma vez no programa. Porque, às vezes, as pessoas têm, principalmente agora no verão, no calor, né? Consumir muito suco. E, na verdade, o ideal é você consumir a fruta in natura. Porque você tem essa fibra e aí o organismo consegue, inclusive, absorver melhor os nutrientes. Exatamente. Inclusive, com o meu paciente diabético, uma coisa que eu elimino da dieta dele é o suco. Ele fala, mas doutora, aquele suco de laranja que eu tomo todo dia no café da manhã, aquilo não me faz bem? Eu falo, definitivamente não. E aí, de vez em quando, está liberado, doutora? Porque comer, de vez em quando, tudo é razoável, né? De vez em quando, esse diabético vai comer um doce, vai poder sair e comer uma pizza. Porque, no geral, no conjunto, na rotina diária de alimentação, ele tem hábitos de vida mais saudáveis. Então, ele pode se dar ao luxo e, de vez em quando, sair. E no caso desses sucos de caixinha, que hoje é tão comum, né? Olha, esses sucos... Tantos brasileiros estão habituados ao suco de caixinha, acaba sendo fácil, prático. Não. É recomendado, doutora? O suco de caixinha é um veneno. É um veneno, né? A indústria alimentícia, obviamente, faz uma divulgação enorme de que eles são saudáveis, de que eles vão te ajudar a ter uma vida mais saudável, vitaminas, nutrientes. Mas, em termos de nutrientes, basicamente, não tem nada. Muitos sucos de caixinha, inclusive, tem adição de muito açúcar. Ele tem o néctar da fruta, adiciona o açúcar e água, e aquilo é uma bomba calórica, uma bomba para contribuir com a epidemia de obesidade que a gente vê no Brasil e no mundo. E às vezes a gente vê, inclusive, na lancheira escolar, logo, logo, período de volta às aulas, né? Nossa. Muitas mães costumam colocar no lanchinho lá da escola aquelas caixinhas de suco. Costumo dizer para as mães que estão em casa, né? Se você quiser eliminar os dois venenos que você pode estar colocando para nutrir o teu filho, elimine o suco de caixinha e elimine aquele todinho, aquele leite cheio de açúcar. Também faz muito mal. Aquilo também faz muito mal. Exatamente pela alta concentração de açúcar? Alta concentração de açúcar. Perfeito. Tá aí. Mais uma participante hoje do programa. Que delícia, né? A gente poder ter aí as opiniões desses médicos, desses especialistas. Que bom a gente ficar informado sobre os alimentos, sobre as dietas. E tomar, de fato, atitudes conscientes, né? Com responsabilidade. Cuida do teu corpo, viu, minha amiga? Você mora dentro dele. Então, é fundamental esse cuidado, essa disciplina, né? Não é que, ah, tá proibido, nunca mais pode. Mas foi o que a doutora acabou de falar para a gente, né? De vez em quando. Então, né? De fato, de uma maneira muito consciente, você pode. Agora, o que você não pode é exagerar. Porque lá na frente, o seu corpo vai aí trazer os resultados. E na maioria das vezes, resultados nada bons. Mais uma vez conosco, a doutora Hitz. Ela que trabalha na área da medicina preventiva. Muito obrigada. Davi, doutora, foi um prazer. Obrigada pela participação. E volte em outras oportunidades. Com certeza, voltarei outras vezes. Feliz 2015. Para todos nós, com muita saúde. E que as dicas tenham sido valiosas. Que você consiga aplicá-las no seu dia a dia. Para ganhar um pouquinho mais de saúde e bem-estar. Ah, é que tomara. Nunca é demais. Gente, intervalo rapidinho. E na sequência eu volto com mais dicas. Continue conosco. Até daqui a pouco.